Segundo a sua apuração. Oi, Heraldo, boa noite pra você de novo. Olha, aqui na sala de convidados, assessores de Ciro Gomes, assessores de Meirelles e também alguns integrantes da campanha de pernoneidade com a mesma avaliação. Embora as últimas pesquisas já tinham indicado uma vantagem do Jair Bolsonaro, essa pesquisa assusta nas palavras deles um pouco mais, porque todos eles têm avaliação agora de que essa disputa pode não ter um segundo turno. Então, toda a discussão aqui na sala de convidados é vai ter ou não vai ter segundo turno. Vamos ouvir o Nilson.